Oiê! Quinto dia de cronograma capilar e vocês podem perceber, meu cabelo segue não ficando oleoso, o que pra mim tem sido uma maravilha. E eu acredito que seja por conta do cronograma, mas vou fazer certinho ele até o final com vocês. Então hoje é dia de Kit Home Care Lise and Jan. Inicio fazendo o uso do shampoo. Coloco uma quantidade que eu sei que vai lavar bem, cor o cabelo e as pontas. Ele é um shampoo que tem bastante espuma, você sente que ajuda na limpeza. Logo depois tiro todo o excesso com água e não uso agora o creme, que no caso seria a máscara de hidratação. Eu vou direto pro shampoo condicionador. Carol, mas por quê? Como nós já usamos a máscara essa semana, não tem necessidade de usar novamente pra não pesar o cabelo. Somente com o condicionador, ó, vocês percebem, meu cabelo bem levinho, totalmente desmaiado. Olha que coisa gostosa, gente. Eu sinto daqui a hidratação que meu cabelo tá recebendo ali nesse banho. E esse é o resultado. Vocês percebem o brilho desse cabelo, né? Eu não tenho o costume de secar com o secador, então hoje, mais uma vez, penteei, deixei secar natural. Eu tenho um alisamento. Esse kit, ele ajuda a prolongar o efeito do alisamento no cabelo. Então pra mim esse resultado já tá ótimo. Um cabelo bem soltinho, brilhoso, leve. Eu espero que vocês estejam gostando, porque eu particularmente tô amando.